Flor, minha flor, flor vem cá Flor, minha flor, laia, laia, laia Flor, minha flor, flor vem cá Flor, minha flor, laia, laia, laia O anel que tu me deste, flor vem cá Era vidro e se quebrou Flor, vem cá O amor que tu me tinhas Flor, vem cá Era pouco e se acabou Laia, 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 laia Flor, minha flor, flor vem cá Flor, minha flor, laia, laia, laia Flor, minha flor, flor vem cá Flor, minha flor, laia, laia, laia Ai, que delícia, domingo, tá chegando Oi Oi